Circulando com Lulima. Patrocínio Ranking Renta K. Locação de veículos com qualidade certificada. Razões do Corpo. A academia que mexe com você. Olá pessoal, está começando mais um Circulando Comigo, Lulima, aqui na TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo. E o programa de hoje é especial, sabe por quê? Porque eu não estou sozinha no comando. É isso mesmo, o que vale, criança, concorre a Lulima durante todo o programa. É, e eu espero que vocês gostem do especial do Dia das Crianças que a gente preparou com muito carinho para vocês. Então dá uma olhadinha por onde você vai circular. No badalado desfile da loja Miss Lily, que teve a presença do ator e modelo Eduardo Coutinho e também em uma festa de aniversário surpresa no Teatro Campanelli. Vai ter papo sério sobre os cuidados com os dentes das crianças e ainda dicas de moda para os meninos e meninas. Curtiu? Então não saia daí! Porque o Circulando está no ar! Circulando com o Lulima. Patrocínio Ranking Renta K. Locação de veículos com qualidade certificada. A gente começa o Circulando aqui do desfile da Miss Lily, onde mais de 40 meninas vão subir na passarela para apresentar as tendências da coleção Primavera-Verão. Circulando entre as modelos aqui no backstage, deu para ver que as peças estão bastante coloridas. Eu vi que você fez uma combinação com bastante cores. É sempre assim? Sim, eu gosto de sempre colorido e flor de pente. Adoro coisas mais alegres e mais coloridas. Rosa é uma cookie boa para todas as idades. A Laura e a Júlia são as mais pequenininhas do desfile. Quantos anos vocês têm? Nove. Nove. Foi fácil escolher o look? O que vocês mais gostaram? Ah, quando eu vim, não tinha nada para o meu tamanho. Eu vim hoje de tarde. Mas só que, como não tinha nada, eu usei uma blusa para meninos de 16 anos. Mas só que a Denise colocou como um vestido em mim e minha mãe arranjou dois cintos para colocar para mais cintas. E arrasou. Você gostou? Ficou lindo? Sim. E fácil para fazer combinações. E você? Eu gostei das roupas que tem aqui. Eu amei. Escolhi essa que eu gostei. Aí eu também gostei muito do desfile. Já as duas preferiram escolher um look combinando o preto com o pérola. Normalmente é o estilo que você se veste para ir em uma festinha? Sim, sempre. Porque é uma coisa simples, mas bem arrumada. Porque todo mundo gosta, é bonito e o brilho também é muito bonito. Quando a gente pensa na roupa, tem que estar tudo combinado. Acessórios. A Brunha e a Juliana apostaram nas cores claras. Como que foi para escolher o look? Eu vi que vocês gostaram bastante do verde. Ah, não sei. Eu adoro esse verde água, assim, porque eu adoro o mar. Isso me lembra muito o mar, então. Ah, ficou tudo a ver seu look, eu adorei. Assim, eu gosto muito de verde, porque além de ser uma cor natural, assim, ela tende a combinar com as outras, né? Ela faz a composição do look. Todos esses lindos looks foram escolhidos com muito carinho pela Denise Majewski. E eu estou muito feliz, né? Depois de ter comandado por oito anos a Tirol, agora fiquei com a loja por um ano ainda, no mezanino da Tirol. E agora a gente inaugurou a Miss Lily, um novo espaço na Joaquim Lírio. E eu estou muito feliz. Eu inaugurei com esse desfile de hoje que vocês já viram. Eu procurei trabalhar com algumas marcas que me dessem essa diversidade, né? Tanto casual, básico, quanto a uma coisa assim, uma roupinha mais de festa, casamento. E as marcas que eu trabalho me proporcionam isso. Eu estou aqui com algumas modelos e eu quero saber de cada uma delas o que elas acharam da coleção. Ana, por que você escolheu essa roupa? É, eu gostei das cores, do jogo de cores e eu gostei muito do estilo da roupa. Isabelle, você escolheu essa roupa com dourado pra combinar com o seu cabelo? É, bem foi isso, porque o dourado, ele combina com o meu cabelo e minha mãe falou que o dourado fica bem mais extravagante da passarela. E o short de couro foi pra combinar. Eu estou aqui com a Dani e ela escolheu uma roupa com muito brilho. Dani, você gosta de brilho? Eu gosto pra usar mais em festa, de noite, mas de dia eu não curto muito não. Eu acho que, sei lá, acho que dá um destaque. Eu estou aqui com a Invelize e ela escolheu uma roupa com tie-dye. Você gosta de tie-dye, Invelize? Eu gosto, eu gosto muito. Eu acho ele bem estiloso, tem como usar mais que uma cor de tom de roupa, né? E você pode combinar com a peça de baixo ou pode escolher outra cor. Eu estou aqui com a Beatriz e eu quero saber se ela gostou da coleção. Beatriz, você gostou da coleção? Eu adorei a coleção por causa das cores e das peças. Achei muito linda. As cores ficaram muito legais e o look mesmo ficou genial. A Edilene tem duas filhas que participaram do desfile, uma de 10 e uma de 12. A gente pode dizer que quanto mais elas crescem, mais elas ficam exigentes? Com certeza. É bem complicado essa fase da transição da infância para a adolescência, né? Eu achei muito legal. A coleção está bem diversificada. A Denise, assim, mesclou bem as marcas e tem, eu acho que, assim, um pouco de cada coisa para todos os gostos, né? Tem para as adolescentes, assim, um pouquinho maiores, né? Tem para as que estão entrando na adolescência, tem até para as menorzinhas. Achei bem bacana a coleção. Sinceramente, dá vontade de comprar. Dá vontade da gente usar. Tem saias lindas. Eu acho que a Dê, ela está iniciando com esse projeto muito legal. Eu acho que tem tudo para crescer dentro de Vitória. As meninas são lindas. E eu acho que Vitória precisa disso, de uma moda bem fashion e bem popular para as meninas. Eu acho que é o meio delas. Eu acho que ela acertou bem. Para deixar o desfile ainda mais agitado, o ator e modelo Eduardo Coutinho veio prestigiar o evento. E a pequena Isadora vai lá dentro comigo conversar com ele. É verdade que você foi descoberto em uma festa do Cafona lá em Correlatina? Então, eu comecei, na verdade, a ter um trabalho mais efetivo como modelo. Depois com o Alexandre, me descobriu lá no baile do Cafona, sim. E hoje ele veio especialmente para o desfile, marcar a presença aqui. Eu já vi que você deu uma olhada aqui, está no backstage, conversando com as meninas. Um pouquinho tímido, porque só tem menina aqui. Queria saber a sua opinião masculina. O que você achou da coleção? Eu achei a coleção bem bonita, assim. Tudo muito tendencioso, né? Tem cores, tem uma brincadeira com o mustache, que está bem em evidência hoje em dia. Muito colorido, é uma cor dentro de verão. Eu gostei bastante, sim. Eu acho que as meninas vão ficar bem felizes, né? Um tecido muito leve, com muito movimento. E as crianças sempre vão ter movimento, com qualquer tipo de roupa que seja, né? Qual é o conselho que você dá para os atores capixabos que estão começando a carreira e querem atores profissionais? Nossa, que responsabilidade, né? Ah, vou dizer para eles sempre estudarem, nunca desistirem dos sonhos. E para trabalharem bastante. É uma profissão difícil, mas é muito gratificante. Você sabia que a Maria Alice, uma das meninas que vão desfilar aqui, ela sonha em ser atriz? É, eu descobri hoje que ela já fez a Bela e a Fera, está animada, fez dois papéis, inclusive. Eu acho que ela tem futuro. Vamos torcer para que ela se engaje aí mais para frente. Mas sem responsabilidade, né? A criança tem que se divertir, tem que viver a vida descontrometida com qualquer coisa. Principalmente com a felicidade de viver, brincar, de conversar com as amigas e brincar bastante. E se vocês que estão aí em casa ficaram curiosos para ver a Maria Alice no palco, fica ligadinho, porque no próximo bloco a gente vai mostrar o aniversário surpresa dela, que foi no Teatro Campanelli. É no próximo bloco, fica ligadinho aí. Agora eu estou no Teatro Campanelli, onde daqui a pouco vai começar a peça O Flautista Mágico. E a Maria Alice, que é uma das integrantes da peça, hoje ela vai ter uma surpresa. É que tem várias amiguinhas e amiguinhos dela que vieram hoje especialmente assisti-la e também comemorar o seu aniversário. Então vem com a festa pra gente! A comemoração surpresa começou dentro do teatro. Todas as amigas estavam na plateia esperando o aniversariante entrar em cena. E Maria Alice nem imaginava que a apresentação era especialmente para festejar o seu aniversário. Hoje, hoje, hoje é festa e não vou querer chamar ela aniversariante da noite, Maria Alice! Eu estou ao lado da irmã da aniversariante, que ajudou a preparar tudo essa festa surpresa para a Maria Alice. Eu quero saber se você topa você comandar as entrevistas aqui junto comigo. Eu topo! Vamos lá? Vamos! Toda peça o Rodrigo chama uma criança para fazer parte. Dessa vez ele chamou o Miguel. Você sentiu vergonha? Muito menos, né? Porque eu conheço o Rodrigo e já fui no camarim, já vi o cenário, então dá uma fé, né? Você gosta mais de fazer a peça, participar ou de assistir a peça? Participar e fazer. É o meu forte. Eu estou aqui com as melhores amigas da Maria Alice e cada uma delas vai deixar um recado para ela. Maria, eu sou sua melhor amiga e você é muito especial para mim. Você é uma menina muito especial. Maria Alice, apesar de eu estar desconhecido assim, eu não vou ser uma pessoa muito especial para mim. Maria Alice, eu te amo. Adoro ser sua melhor amiga. Beijo. Maria Alice, eu te amo muito e um beijo muito grande para você. E é claro que a gente vai conversar com a aniversariante e atriz da noite. Como que começou, Maria Alice, sua relação com o teatro? Desde pequena eu vim aqui no Pampadeli. Aí, sempre que eu assistia, eu tinha sempre uma vontade de ir para o palco. Aí eu perguntei para o Rodrigo e ele me deu uma chance. E você está fazendo teatro, Maria Alice, porque você gosta ou porque você quer um dia ser uma atriz profissional? O meu sonho sempre foi ser atriz. Então eu quero seguir a carreira. Legal. E hoje, eu vi na hora que você estava lá no palco, você ficou surpresa. Você imaginava que ia ser seu aniversário hoje? Não, eu imaginava que era o aniversário de outra pessoa. Mas quando eu vi todos os meus amigos, eu pensava que aniversariante tinha convidado. E o sonho de ser atriz não é só da Maria Alice. Muitas crianças têm esse sonho e os pais têm a responsabilidade de saber lidar com essa situação. Como que foi com vocês? A Maria Alice foi ótima, porque desde pequena ela teve essa tendência a interpretar, apresentar. E aqui no teatro, pela terceira vez, ela está apresentando essa peça. E faz com que a gente se preocupe. Por um lado, eu mesmo que eu fico muito orgulhoso. Por quê? Esse orgulho é um orgulho porque ela se satisfaz, porque ela tem, acreditamos nós, vocação. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode perder o foco, que é o foco no estudo, em cima de todas as obrigações que ela tem como criança. A gente veio até o palco aqui do teatro, porque a gente tem uma boa notícia para a criançada que gosta de teatro. Vai ter curso. Estão programando para ter cursos de teatro infantil? Isso. Como a gente apresenta aqui sempre, as mães sempre perguntam, questionam, e o curso para as crianças? Então, ano que vem, a partir do 2013, nós vamos estar com a oficina para as crianças. Então, você que gosta de fazer teatro, vem para cá também. E como que é o curso? Todas as crianças podem participar? Pode sim. O curso é aberto para você. Você que gosta de ler, gosta de fantasia, gosta de história. É o seu perfil. Então, você vem para cá, tá bom? Aqui você vai aprender bastante técnica, vamos fazer bastantes exercícios, jogos teatrais, para você aprender como é que acontece aqui no palco, os bastidores, que é bem diferente e, às vezes, até mais divertido do que lá na plateia. Isso aí vai ser a partir do ano que vem? Isso. A partir do ano que vem, a gente vai trabalhar com crianças a partir dos 5 anos até os 13 anos. Então, você que tem interesse, pode vir para cá. E além dos cursos, ano que vem vai ser um ano especial para vocês que estão completando 15 anos. Isso. 15 anos, uma jornada de batalha aqui no Espírito Santo. Felizes demais com o carinho do público, dos pais, das crianças. Então, nessa comemoração dos 15 anos, vai ter bastante novidade. E a programação é todo final de semana, que tem as pés? Isso. Para você que gosta de teatro, todo domingo, às 3 e às 5 horas da tarde, aqui na rua da Cruz do Papa, Teatro Campanelli, para curtir. Começa agora, mês de outubro todinho, os três porquinhos. Você morre de ir, a criançada se diverte pra caramba. E em novembro tem novidade, Rapunzel. Então, você que gosta, vem para cá. Outubro é um dos meses mais esperados pela criançada, mas não são só os baixinhos que festejam a data, não. Porque outubro também é considerado o mês da melhor idade. Você sabia disso, Laísa? Não. Por quê? Sabe por quê? Porque dia 1º de outubro é festejado o dia do idoso. Ah, legal. Deixa eu mandar um beijo pra minhas suas minhas minhas minhas. E pra data não passar em branco, a Médicênio preparou uma homenagem pra todos que estão na melhor idade. Ter o privilégio de uma vida longa é poder curtir a maturidade com toda a sabedoria que a experiência te deu. E nós, da Médicênio, valorizamos cada minuto da história de todos os nossos pacientes. Por isso, somos um plano de saúde diferente, focado na prevenção e voltado somente para pessoas a partir de 49 anos. Cuidar bem da melhor idade vai além da nossa missão. É uma forma de respeitar o nosso próprio futuro. Pra isso, a Médicênio tem uma equipe com vários profissionais que também fazem atendimento domiciliar e de prevenção, sem custo adicional e com toda a atenção e carinho que todos os idosos precisam e merecem. A Médicênio deseja um feliz mês do idoso para todos que estão curtindo a melhor idade. E lembre-se que manter-se ativo é um dos grandes segredos para quem deseja envelhecer bem e de forma saudável. Bom demais chegar à melhor idade assim, né? Cheio de energia e alegria, bem no clima do programa de hoje que está na companhia de várias crianças. Então fica ligadinho aí porque a gente vai pra um breve intervalo, mas no próximo bloco as crianças vão entrevistar uma odonto-pediatra pra falar sobre os cuidados com o dente. E também vai rolar moda infantil para os meninos e para as meninas na loja afetiva. Fica ligadinho aí porque a gente volta bem rapidinho. De volta dos comerciais, a gente continua neste clima de dia das crianças. E agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante, né, Laísa? É, os cuidados com os dentes. Verdade, Sofia. Você escova os dentes todos os dias? Eu escovo, mas tem criança que não escova todos os dias e nem quer saber de escovar. É? Nossa, e o fio dental, Laísa? Você passa nos dentes? Eu passo, mas tem criança que não gosta de passar e nem para de tentar os dentes. É verdade. Então, por isso que a gente vai dar várias dicas sobre higienização dos dentes. Todo mundo pode, todo mundo pode, todo mundo pode, pode tudo. Oi, pessoal. Eu sou a Lívia e hoje eu vou conversar com a doutora Juliana sobre os cuidados que devemos ter com os dentes. Doutora Juliana, quantas vezes por dia é necessário que a criança escove os dentes? Bom, Lívia, a gente precisa escovar os dentes após todas as refeições. Então, pelo menos três vezes ao dia, após o café da manhã, o almoço e o jantar. Mas, se você fizer os lanchinhos entre o almoço e o café da manhã, entre o jantar, é importante escovar os dentes depois também. E o fio dental? É importante que nós passamos todas as vezes que escovamos os dentes? Sim, é muito importante. O fio dental vai limpar as áreas onde a escova não consegue chegar, que é entre os dentinhos. Então, sempre pode parar alimento nessas regiões. Se a criança não escovar o dente direito, o que pode acontecer com ela? Quando a gente não escova os dentes, os restinhos de alimento chamam bichinhos, as bactérias, para perto dos nossos dentinhos. E aí começa a dar cárie, mau hálito, inflamações na gengiva e a gente pode até perder os dentes. E aí, meninas, gostaram? Gostamos! Vocês têm mais algumas perguntas para a doutora Juliana? Eu tenho. O bebê tem que escovar os dentes? Sim, Laísa, tem que escovar os dentes, sim. Antes mesmo dos dentinhos nascerem, é importante escovar a gengiva, a língua, a bochecha. E a partir do momento que surgirem os primeiros dentinhos, nós já devemos usar a escova para limpá-los. E você, Sofia? Eu tenho. Engolir pasta de dente faz mal? Sim, engolir pasta de dente faz muito mal. Dá dor de barriga, dor de estômago e o pior de tudo é que pode manchar os dentes permanentes quando eles começarem a nascer. Parabéns, menina! Vocês mandaram muito bem na entrevista. E para a criançada que está em casa aprender mesmo a maneira correta, você pode mostrar aqui para as meninas como que é a maneira certinha que deve escovar os dentes? Claro! Vamos lá, meninas! Sempre que a gente for escovar os dentes, meninas, é importante lembrar que a gengiva tem que ficar protegida, pois é ela que vai segurar nossos dentinhos. Então nós não podemos machucar a gengiva. Nós vamos sempre escovar fazendo bolinhas, massageando a gengiva, a boca toda, para não machucar. Certo? Não podemos esquecer de escovar a parte de dentro dos nossos dentinhos, que também pode parar a sujeirinha. Então tem que escovar todas as partes dos dentes. Nós só podemos esfregar essa parte de cima, porque elas não estão em contato com a gengiva. Tá certo? Depois disso, lembrar que temos que escovar bem a língua e a bochechinha, que também pode ter acúmulo de sujeira. Legal! Deu para aprender, menina? Deu! Ah, legal! Então após quem está aí em casa também aprendeu. E semana que vem a gente vai continuar com outras dicas. A gente vai falar sobre ida ao dentista, má formação dos dentes. E se você tiver alguma dúvida, manda para a gente por e-mail circulando arroba redetribuna.com.br que semana que vem a gente vai tirar mais dúvidas sobre os cuidados com os dentes. É, a criançada está arrasando aqui no circulando e quem convive diariamente com os pequeninos sabe como eles são exigentes, principalmente na hora de se vestir. Por isso a gente veio até aqui, a loja afetiva, que a gente viu que tem desde moda casual até moda festa, né Letícia? Isso, aqui o cliente encontra o que deseja, desde o short até o mais arrumado. Se a criança quer ir a um passeio no shopping, quer ir no calçadão, aqui os pais encontram. São marcas bem diferentes para todos os estilos, gostos e bolsos. Aqui o cliente encontra as melhores marcas e com os melhores preços, né? Porque a afetiva, ela busca satisfação do cliente com produtos de boa qualidade e com preço justo. Na parte festa, aqui tem várias opções de vestidos bem diferentes para todos os estilos de meninas. Nós temos, nós temos desde o rosa, que é a criança dos quatro aos seis, que adora, e paetê, que tem aquelas que querem chamar a atenção. E uma das partes que eu fiquei encantada aqui, Letícia, foi com a moda praia. Eu já vi que o verão nem chegou ainda, mas já tem várias peças aqui com estampas, bem diferentes. O que que tá vindo aí de novidade? Agora em novembro vai chegar bastante novidade, o bojo, que as crianças estão adorando. A afetiva é aqui na Praia da Costa, mas vocês recentemente mudaram de endereço, é pertinho, mas teve uma mudança. Mudamos, agora nós estamos na Avenida Ogumusso, 362, loja 2. Antes era na Henrique Moscoso. Então a afetiva já tá há sete anos no mercado, e é uma loja que o cliente não sai sem levar o que tá procurando. Verdade, pelo que a gente viu aqui, a criançada adorou. E aí, você gostava de circulando com as crianças? Gostaram? Então semana que vem tem mais. É domingo, 10h30 da manhã, aqui na TV Tribuna, e o programa também tem reprises. Toda quarta-feira, meio-dia e 50, e sexta-feira, 11h da manhã. Obrigada pela sua audiência, você faz parte da nossa liderança. Um super beijo e até semana que vem. E aí, você faz parte da nossa liderança. E aí, você faz parte da nossa liderança.